A gente vai fazer então uma música chamada surfista, uma música do primeiro disco, Sol no Escuro. Uma música que tem... na verdade eu sou um surfista frustrado, né? Eu gosto de pegar onda, até tento, até hoje, insisto, mas não nasci muito pra isso. Então é uma música que fala meio, sei lá, no momento eu fiquei afim de dar essa zoada comigo, assim, que eu nasci pra ser surfista do que eu quiser, do que eu puder. Essa música fala disso. Nasci pra ser surfista do que eu quiser, do que eu puder, do que eu tiver, por quê? Nasci pra ser surfista do que eu quiser, do que eu puder, do que eu tiver, por quê? Nasci pra ser surfista do que eu puder, do que eu puder, do que eu puder, do que eu puder. Tenta, não estraga ninguém E se machuca alguém É só tentar curar bem devagar Errar não faz ninguém Um lixo do além Faz bem acreditar Que a dor tem que passar Pra um dia te encontrar Sentado no chão Com o sangue nas mãos Sorriam Nasci pra ser surfista Do que eu quiser Do que eu puder Do que eu tiver por quê Nasci pra ser surfista Do que eu quiser Do que eu puder Do que eu tiver por quê Nasci pra ser surfista Do que eu quiser Do que eu puder Do que eu tiver por quê Nasci pra ser surfista Do que eu quiser Do que eu puder Do que eu tiver por quê Do que eu tiver por quê Nasci pra ser surfista Do que eu tiver por quê Do que eu tiver por quê Nasci pra ser surfista